E hoje, galera, vamos domar aí o nosso novo bicho da base. Eu tô planejando domar um super escorpião absurdo, se a gente encontrar, é claro, ou um super terror band, alguma coisa do tipo, pra gente ter uma base de dano maior, né? Atualmente, estamos com os lobos. E falando de novo, o Vitor tá aí, fala aí, Vitor. Ah, galera, ah, morreu. Não, cara, olha que dó, galera, eu esqueci. É o calor. Véi, coitadinho. Olha isso aqui, eu esqueci dele, cara, eu deixei aqui, galera, e morreu que calor, véi. Ah, galera, era um alfa, era um macho ainda, eu precisava, e era alfa, né? Caraca. Pô, véi. Galera, quando eu entrei no jogo hoje, o unzinho, ele tava com... Tava leve 59, e tá leve 59, eu não aumentei. Caraca, eu não sei porquê. Deixa eu ver o tempo de casalamento aqui, galera. É, 11 minutos? É, é. Ou no final do vídeo, a gente vai ver, né, se vai ter outro bebê aqui. E torcer pra que a gente pegue ele rápido. Pra dar comida, né? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo, que vai ajudar muito o canal a crescer. E hoje, vamos fazer o timing absurdo. E vocês já estão vendo aquilo ali, cara, é um spoiler do que eu trabalhei agora, pô. Mas antes disso, vamos fazer uma cisterna. Sim, uma cisterna. Cara, eu preciso de uma cisterna porque estamos precisando de água. E ó, que bom que dá pra fazer aqui. É, eu gastei muito recurso, cara. É, farmando, farmando não. Fazendo as linhas do trem. E a cisterna aqui, cara, vai ajudar bastante a gente a ter água. Olha só o alcance dela. Aí ela vai pegar a água da chuva, galera. Então, vamos deixar em um local que eu tô andando pra caramba. Vamos deixar bem aqui, ó, na real. Bem aqui, ó. Acho que aqui vai ser bom. Eu tô virando ela aqui, galera. É, vai ficar aqui, ó. Ela, galera, vai acumular a água da chuva. Daí toda vez que chover, ela vai encher. E eu vou conseguir beber água daqui. Isso é muito bom, cara. Será que dá pra subir ela? Não, não dá pra subir nada. É isso. É, cara, cisterna. Legalzão, hein? Galera, eu vou mostrar pra vocês agora a novidade. Victor, pega aqui. Eu tenho uma mariposa alfa. É, eu tenho mariposas normais. Ó, pega essa mariposa aqui, ó. Ah, tem duas aqui. Escolhe uma level que você quer. Galera, o Victor entrou aqui, né? Pra gravar com a gente. E quem sabe o Victor inicia uma série também, velho. Então passa lá no canal do Victor aqui que vai ser top. É, aí, ó. É, eu vou fazer uma cela aqui. Põe na mão que faz... Um Nari, não. É Mari. Mari pouza. Tá morrendo? Tá morrendo de calor, velho. Não! Corre, corre, corre. Entra na casa. Nossa, também tô morrendo de calor, cara. Caraca, velho. É, velho. Ó, qual as mariposas que é? Aqui é a brinquinha ou que é a verde? A verde. Tá. Vamos colocar aqui, galera. Nossa, a bagunça. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Galera, eu vou ter que organizar essa base bem certinho. Colocando alguns dinos só no neutro, né? E outros no passivo. Porque senão todo mundo fica louco, hein? Tá, vamos colocar o lobo ali de volta. Aqui. Olha... Ah, não. Esse que é o Victor. Esse que é o corpo do Victor. Vai falar, olha o outro lobo que morreu aqui. Tá, mas é isso. Bora. Ah, morri. Nó. Galera, uma notícia super triste. Uma notícia super triste. Perdemos a dentinha. A dentinha. É... Por esse problema, cara. Todo mundo tava no passivo. Sabe? Por isso que eu já deixei todo mundo no neutro aqui. Todo mundo tava no passivo e todo mundo morreu. A dentinha morreu. Infelizmente. Vamos pegar esse drop aqui rapidão. Um drop branco, mas... Aqui no server os drops estão bons. Olha, perfeito. Comida. Comida. Vamos lá, galera. Ó. É o seguinte, galera. Vocês já estão vendo aqui, né? Eu construí bastante. Eu aumentei aqui a plataforma. A plataforma aqui de que vai ficar a estação em cima dela. Os trilhos de trem. E eu aumentei pra base da galera. Eu fiz um trilho de trem passando perto da minha base aqui. Fiz um trilho de trem passando na base do Yoshi. Na base do Alan. Olha só. Tá vendo? Passou bem pertinho ali da base dele. Porque é o único local que dava, cara. Se eu fosse fazer reto, eu ia bater na base do vagante lá e não tinha como sair, né? Basicamente. Daí, ó. Consegui passar bem aqui no canto. Daí o Yoshi vai poder... Pegar aqui, né? Construir alguma coisa. Pra usar o seu trilho de trem. É, daí vai continuar reto pra lá. Daí eu fiz um trilho de trem. Tá aí. É... Tá aí, cara. É a verde, né? Eu coloquei uma cela nela. Já acha ela. Não tenho o que fazer. Eu coloquei pra lá a luz, velho. Careca. E olha só, galera. A base do vagante, galera. O vagante fez uma pirâmide aqui. Olha que da hora. É, e fiz um trilho de trem passando aqui na base dele também. Eu fiz lá por cima. Esse trilho de trem é como eu já mostrei pra vocês. É caro, mas não é tão absurdo assim, não. É caro, óbvio. Mas não é tão absurdo. Dá pra fazer bastante. Então, ó. Fiz um trilho de trem passando por aqui. Bem de boa. E, cara, aqui vai ser meio que... Não é uma estação central, mas é tudo interligando aqui, sabe? Aqui, ó. Tudo interligando aqui. Bem certinho. Eu já testei um pouco. É... Eu fiz o seguinte. Eu peguei, construí um trem. Fiz o trem passar por aqui. Depois... Putz, eu preciso construir mais. Eu tive quebrar o trem de volta. Porque o trem dá muito recurso, cara. O trem é ridiculamente caro. Hora que o trilho estiver pronto e tal, né? Eu estiver usando o trem de verdade. Daí eu deixo um trem aí pra gente usar, né? E eu vou falar pro Thiago... Pro Thiago, não. Nossa. Pro Alan e pro vagante entrarem no meu club, galera. No minha tribo. Porque eles não estão na minha tribo ainda. E daí, quando eles forem domar o Oasisaurus, daí todo mundo separa, né? Só pra domar o Oasisaurus. Porque o Oasisaurus só dá pra ter um por tribo. Infelizmente. É. É muito pá, é isso? Mas, infelizmente, é esse o esquema. Tá, galera. Vamos aumentar aqui. Aí. Só bora. Bora lá, Victor. Vamos... Porque o meu é alfa, velho. Você é pequenininha, Victor. O melhor, cara. Ah, não. Caraca. Macanagem, cara. É. O alfa ali é... Não é tão... É assim, é mais rápido, né? Como vocês podem ver. Eu tô me afastando pra caramba de você. E... É maior só. Mas... E tem mais vida. Mas, assim... A mariposa alfa é a única diferença da velocidade. Por isso que a hora que eu vi uma, tem que pegar. Galera, olha. Tem enxofre aqui. Isso é muito legal. Quando a gente for usar, eu vou pegar bastante enxofre daqui. Aqui é muito perto, né? E ferro. Onde que eu tô pegando ferro? Um pouco dessa montanha, mas a maioria daquela montanha ali, ó. Do lado da minha base, sabe? Por isso que eu não tô tendo tanto problema em fazer a estação. Porque tem muito ferro já. Aqui por perto. A estação não. O trem, né? O trilho. Ok. Como eu falei no começo do vídeo, a gente vai domar um escorpião. Se a gente encontrar um. Por que escorpião? Escorpião da Torpor, basicamente. Eu quero um cavalo também. Só que cavalo, eu acho que é um pouco mais complicado. Porque precisa de cenoura. E plantar no deserto não é lá essas coisas. Porque não tem água em todo canto, não. Pra gente plantar no deserto, vamos ter que puxar um coisa... Cara, não tem o Herber de Alfa, velho. Eu não estava esperando isso. Calma aí, que level dele? 130, cara. Nossa, galera. Eu não estava esperando por isso nem um pouquinho. Ih, uma tempestade aí. Caraca. É, esse aqui é só esperar um pouco. Mas é rápido. É rápido. Tá, ó, galera. Vamos me lembrar bem dessa localização, desse Terrorbird de Alfa. É um Terrorbird de Alfa, cara. 130. Não é level baixo, cara. Pior que 130 é um level bom. Aqui. Porque é muito difícil encontrar... Criatura lá e volta. Galera, eu acho que... Eu tenho que controlar meu Dino, cara. Sério? Eu não estou conseguindo, cara. Acabou a estamina? Acabou a estamina, né? Acabou a estamina, velho. Cuidado, 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 cuidado. Ele está bem de boa ainda. Calma aí, galera. Aqui está tenso. Está tenso demais. Ai, ai, ai. Tá. Você tem B, safe, Terror? Aqui, ó, aqui. Cheguei aqui em mim. Cheguei aqui em mim. Vamos subir ali na pedra? Acho que vai ser melhor. Vamos ficar um pouco mais para trás aqui, ó. Você também não quer curar. Não! Aí, começou... Nossa, um bug aqui no chão, cara. Olha um bug aqui no chão, galera. Aham. Caraca, velho. Nossa, galera. Está preto em boa da tela, só. Aí, boa. É bizarro. É porque eu estou com a roupa de proteger do calor, galera. E acontece isso mesmo. Ó, Victor. Eu tenho aqui... Vou jogar aqui para trás. Eu tenho aqui duas bestas que eu peguei de drop. Uma... As duas são muito boas, aliás, cara. Vou jogar um para você. E vou jogar metade das minhas flechas. Daí a gente já consegue... Derrubar aquele Terrorbird. Galera, é um Alpha Terrorbird, então vai ser chatinho derrubar ele. Daí... Então... Mas eu acho que a gente consegue, sabe? Vamos esperar um pouco passar essa tempestade, cara? Assim, porque... Pô, o bicho é rápido. A gente não consegue dar tiro de cima da mariposa. Então vai ser tenso. Vamos ter que... Acho que ele não fica preso na bolhadeira, por ser um Alpha também. Não fica preso. Vamos ter que pensar em uma estratégia para domar ele, galera. Oi. É interessante, né? É... Olha ele aqui! É ele aqui? Calma aí, galera. Não, esse aqui é outro. Galera. Esse chão está muito bugado aqui. É isso? É, então. O chão está bugadão demais aí. Está cortado o negócio, cara. Corre, corre, corre. Olha aqui, galera. O chão bugado. Olha, ele está ali em cima, tá? Eu pensei no seguinte. Eu pegar meu lobo, cara. Meu lobo, galera. Ele... O lobo Alpha, no geral, né? Ele é muito bom. Porque ele tanca muito dano. Tá, calma aí, galera. Eu estou pensando aqui. Pior que essa tempestade não passa, não. Eu também, velho. Pior que eu tenho, só que está sem água. Olha aqui, ó, galera. Nem por isso que eu tinha jogado fora. Vamos descer aqui, ó. Aqui tem água. Aqui embaixo. Aqui tem água aqui embaixo. Vamos lá. E a gente vai lá domar o Terror Bird, galera. Ó, está passando a tempestade. Aí, passou. Que bom. Ok, galera. Galera, o mapa atualizou, né? É... O arco atualizou, né? No geral. E alguns mods atualizaram também para adicionar spawn aqui no mapa. Nossa, essa é a água bugada aqui, ó. Caraca. Essa é ela mesmo, cara. Essa é a água bugada. Olha lá. Já ajuda. Eu vou... Tem um. Deixa eu ver se tem outro. Não, não. Eu tomo um pouquinho, então eu jogo vocês. Toma outro. Vamos lá. Galera, ó. Beleza. Sem a tempestade é mais fácil. Só bora. Eu acredito que a gente consegue, cara. Eu acredito que a gente consegue. Cara, eu acho que mais fácil seria fazer uma trap mesmo, cara. Mas... Também acho, também acho. Mas eu gosto do desafio. Eu gosto da dificuldade. Ó, você está com a flecha. Eu vou dar um tiro aqui. Vamos jogar ele aqui embaixo, ó. A gente fica de cima tirando. Ah, boa. Beleza. Ah! Corre. Aí. Cai aqui. Eita, nossa. Ele não deu uma porradinha. Caraca. Aí. Ué. Ele subiu. É outro? Caraca, velho. Nossa. Eu sei lá. Cara, cadê o outro? A gente vai para agora. Caraca, ele subiu, velho. Ele deu a volta ali por trás. A gente está inteligente, velho. É. É. Aí, se eu ver esse daqui, vai subir de novo. Calma aí. Olha, ele desceu aqui, ó. Ele está aqui embaixo. Opa. Está aí embaixo? Beleza. Está aqui, ó. Vamos lá. Errei, galera. Calma. Ó, ó. Ele está subindo lá. Está vendo? Ah, ele parou bem na hora que deu o tiro. Tá, ele está voltando. Caraca, velho. Está difícil acertar o tiro, hein? Aí, acertei um. Ih, galera. Ele vai dar uma mordida aqui, hein? Vai lá. Ah, acertei na cara. Calma aí. Eu vou ver o torpor dele. Olha ele aqui. Tá, vai. Vai dando tiro, vai dando tiro. 4 mil. Mais. 4 mil. Ele precisa de 6 mil para desmaiar. 5 mil já. Está ali, está ali. Vai lá, vai lá. Corre atrás dele. Corre atrás dele, Victor. Vamos embora, velho. Vamos embora. Mariposa. Eu me sacrifico. Vai lá, vai lá, vai lá. Ué, cadê o bicho? Ele está aonde? Corre, entro. Corre. Está a carregar. Ih, ele foi muito rápido. Pega a mariposa e volta. Ele está voltando, ele está voltando. Ele está voltando. Olha ele aqui. Tem outro, brother. Caraca, está abaixando o torpor dele já. Aí, acertei. Pô. Aí, galera. Acho que desmaia agora. Outro, outro, Endro. Aí, desmaiou, desmaiou, desmaiou. Ah, ele matou? Nossa. Caraca, que tinha dois. Aham. Aí, galera. Acertei um tiro nele. Esse aqui, eu nem vi o level. Mas não é alfa, é isso que importa. Então, vai ser mais fácil um pouco de derrubar. Calma aí. Come aqui um pouco, galera. Fiquei com fome. É, porque eu nasci aqui um cachorro. Galera, ele está aqui embaixo. Olha ele aqui, ó. Nossa. Caraca, velho. Galera, eu posso pular ali e começar a dar tiro assim na frente dele, sabe? Mas é perigoso demais. Nossa, galera, ele tem muito torpor também, velho. Tem 3 mil. Ai, caiu. Nossa. Galera, ele está preso aqui, ele está preso aqui, ele está preso aqui. Não, não, não. Olha. Boa. Ah, sei lá. Ah, vou domar. Só para mostrar um do lado do outro na thumb. Aí, galera. Aquele ali está ali. Nossa, o torpor dele desce rápido já. Desceu quase mil o torpor já. Caraca, ele é muito rápido, velho. Você tem um narcótico aí para manter? Não, não. Não tenho, não. Nossa, galera. Vamos, tem que ser muito rápido. É, galera, eu vou correr lá na base. Vamos pegar um pouco de... Prime e narcótico, que a gente já segura ele aqui facinho, beleza? Só bora. Galera, galera. Ai. Mata o lobo, mata o lobo. Aí. Será que tem mais um lobo filhote aqui? Ó, tem um lobo filhote. Galera, eu acabei de matar o lobo filhote aqui. Para dar prime, né? E eu estou voltando aqui com o... Com o lobão, cara. Não é tão longe da base. Então está de boa. Ó, lobão não. Essa aqui é... Não tem nome. Essa aqui é a filha da dentinha. Essa aqui é a filha da dentinha, galera. Não tem nome. Vamos assim mesmo. Uh. Vai por aqui. Cara, eu vou dar um nome para essa aqui já, já, galera. Tem uma sugestão enorme, galera? Galera, não. Victor. Como que era o nome da mãe? É Dentinha. Dentinha? Dentinha. Porque aqui já estava já no diminutinho. Não tem como diminuir mais. Cara. Vai, galera. Chegão. Então. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega aqui. Olha o torpor, cara. Como desceu. Nossa. Quase metade, velho. É. Opa. Nossa, foi. Foi rapidão. Aí, que bom. Show de bola, galera. Vamos pegar aqui. Nossa. O teu é pequenininho. Cadê ele, galera? Aqui, olha. Aqui, olha. Vamos tomar ele também? Aí, outra tempestade. Caraca, tempestade toda hora, velho. Que que é isso? Véi, não para, galera. Vêi, galera. O bicho aí, ó. Dois Terror Birds, galera. Assim, foi na sorte. Porque, velho. Caraca, é muito Terror. Muitos Terror Birds. Muitos Terror Birds. Nossa, agora estamos lento e tal. Vai ser ruim voltar para casa. Colocando um pokebola, galera. Eu quero fazer uma cela para os dois aí. Vamos lá. Cara, esse logo aqui está feio? Tá. Tá. Por que você pegou o bicho e incomodou na bichinha? Ah, velho. Ah, tem que trabalhar, né, cara? Tem que trabalhar gestante, velho. Trabalhar gestante, isso mesmo. Caraca, velho. Deu rápido. Ah, cara. É a filha do dentinho. A preenha. Tem que nascer um macho. Oi? Caraca de Karen. Karen? Karen. Karen de dente, pô. Karen. Esse, calma aí, velho. Como se escreve? Kari. Kari. Caraca, eu nunca escrevi essa palavra, eu acho que, velho. Tá com Kari. Kari. De dente. Kari. Tá. Opa. É Kari normal. Vai, não tá saindo. Aqui, ó. Kari. Tem um acidente no A. Sim, sim. Beleza. Galera, eu vou voltar de Karen. E eu vou... Nossa, tá bugado aqui, caramba. Aí, ó lá, velho. Ficou maior quando eu subi o Marco da Alfa. Consumir isso aqui. Ó, parece que você coloca aqui. Aí, beleza. Ah, peguei. Caraca, ó. E eu, velho. Eu vou pro pão. Ué, é mariposa lá. Sei lá, cara. Eu só tinha achado essa daí. Caraca, você achei... Sumiu. Sumiu, cara. Vamos rastrear aqui. Cadê... Era essa aqui, será, galera? Ué. Coloquei pra rastrear, mas sumiu. Nossa, tem muita mariposa aqui. Acho que é essa aqui. É, essa aqui tá mais próxima. Essa aqui mesmo. Cadê? Ué. Nossa, galera. Não dá pra mostrar. Tá tendo uma tempestade, mas tá limpo, velho. O céu. É, né? Será que é porque tá meio de dia, será? Talvez. Mulher, essa aqui... Nossa, velho. Sumiu uma mariposa, velho. Eu lembrei de ter deixado ela aqui em cima, cara. Uhum. Aí eu voltei aqui e não achei. Ah, tá ali. Achei. Ah, eu coloquei pra rastrear errado. Ah, boa, tá lá embaixo. É, realmente. É isso. Galera, deixa eu ver quanto tempo pra nascer o bebê aqui. Ah, um minuto. Cara, nem vou fazer corte aí, galera. Vamos indo assim mesmo. No caminho o bebê nasce e a gente já adota ele. Caraca. É, velho. Aqui, ó. O cara já vai nascer na atividade. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos pulando aqui, galera. Olha a barriguando dela. Aí, é. Assim tá pra chegar na base até, galera. Se não tiver com tempestade. Ela podia ficar mais linda, né, cara? Quando ela desiste aqui nas... Ah, é, então, né? Mas ele tá pulando aqui, ó. Tá tendo uma festa lá pro bebê, velho. Caraca. Aqui, ó. Caraca, hein? Ó, galera. Se pá já dá pra começar a via lendo o trem. Não, ainda não. Ainda não. Aqui em cima. Caraca, olha o tamanho desse Torn Dragon aqui, velho. Tem um demônio Torn Dragon? É, acho que é, viu? Tem o tamanho do bebê. Caraca. Ah, não. Quero chegar na base rápido. Aí, ó. Ah, não, bati. Nasceu o filhote ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não. Deixa eu ver, galera, quanto tempo vai demorar. 42 segundos, basicamente. Beleza. Pera, só esperar um pouquinho aqui. E já vai sair um bebê de lobo, né? Alpha. A gente precisa, porque, cara, a dentinha morreu, velho. Eu tô muito interesse com isso. Olha a diferença dos Terror Bird. A Karen. Nossa, ainda tá 40 e poucos segundos. Bizarro, bugado. Aí, velho. Olha a diferença. Cara, é mais que o dobro. É mais que o dobro. Ele ganha mais forte, hein? Ganha mais forte? É, pelo level, né? Deixa eu ver. 4 mil de vida. Eles não procuram, assim, não com Alpha, né? 2? É. Alpha, só procura com Alpha. Eu acho que assim, nunca testei. Olha, galera, o bebezinho aqui. Torcer pra ser macho, velho. Ah, é fêmea. Meu Deus, mais uma fêmea, cara. Pô, só sai fêmea aqui, velho. Caraca, velho. Não, não. Eu queria um lobo macho, porque o unzinho é leve muito baixo, cara. Muito baixo o level do unzinho. Vamos colocar um pouco de carne aqui, galera. Já. Pelo menos não morre, pelo menos. Vamos fazer um Alcatéia. Alcatéia de lobo Alpha. Não é melhor descer aqui dentro, cara? É, vamos deixar um, deixar. Aí, galera. Não, velho. Perdi pra derrata. Eu não coloquei a carne no inventário, velho. Que bizarro. Ah, não aguenta mais carne. Tá. Chega mais, lobo. Ele, ele... Eu não sei qual que é o tamanho do bebê de lobo. Mas esse Alpha aí é desse tamanho. É desse tamanho, porque eu não sei se é grudo ou pequeno também. Vamos lá. Vamos fazer essa do Terrorbird, galera. Eu não sei se faz na mão. Vou botar o nome dele. É, faz a mão. Boa, bota aí. Vou fazer duas, mano. Aí, boa. Aí, porque esse ali é lindo. Nossa, dá pra ver daqui. Uau, uau. Caralho. Tem uma criança ali na frente, galera. Olha ali, ó. Ele tá com o Terrorbird de brinquedo, cara. Olha, é isso, galera. É de me zoar, cara. Ah, velho. Aqui, ó. Eu vou matar o Biscigão. Eu vou passar o Biscigão. Eu vou passar o Biscigão. Oh, mas ele bate muito rápido, cara. Oh, verdade. Deixa eu ver isso aqui. 100 de 43. Caraca, velho. Esse aqui é level bem mais baixo. Ainda dá mais que o dobro, entendeu? Nossa, doenteira. É, cara. É a alfa, né? O poder do alfa. Aí, ó. Caraca, né? Tá. Vamos fazer um farm topzera aqui. Ó, aqui eu já peguei o Spawnote. Mas pode pegar aí, né? Opa. Vamos lá. Aham. Ó, tem um Spawnote aqui. Como é que tá o dano, galera? É só o dano. Boa. É do mosquito, se dê, né? Ou não? Sei. Galera. Caraca, velho. Vamos chegar lá na água rapidão. Ó, 370. Cé, cara. Ó, um Cybertuf, galera. Cybertuf Shine. 38, 34. Não é longe, cara. Vamos tentar chegar lá. Ah, velho. Sai, 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 sai. 38, 34, galera. Tô preso. Cheguei. Vai, ó, o tigre. Ó, o tigre. Aí. Ó, galera. Tô 31. É 38, 34. 38. 38, 34. É só reto aqui, galera. É só reto aqui. Oi? Ah, não, obrigado. Já, já, já estamos com o perfeito. Dá pra pular aqui, ó, velho. Uhul. Ó, isso aqui. Cara, galera. É só a gente reto aqui, ó. Subir ali na frente. E a gente chega lá no Shine. Vamos ver como que é o Shine, cara. Porque sempre dá uma mensagem que apareceu o Shine no mapa, só que eu nunca vi um. Então vai ser bem legal, velho. 38, 34. Não vou esquecer essas coordenadas. Corre. Ah, galera. A gente vai passar pela casinha nossa aqui, ó. Tem uma casinha aqui, Victor. Caraca, fez aí e deixou o negócio ali e demoriu, cara. Não, não. Eu vou morar aqui um dia antes. Minha casa de campo, sabe? Minha casa de acampamento. É tipo o cara que tem um sítio e vai pra tirar desgostado. É, é isso mesmo. Aí, galera. Cara, você é bem mais rápido que o meu, cara. Caraca. É, tem que subir, galera. 38, 34. Cara, essa água aqui tá muito linda, velho. Que isso. Tá muito bonita mesmo, né? Agora, 34 é pra baixo aqui, ó. 38, 34. É aqui, ó. Nessa direção. Só bora, só bora. Qual que é a diferença desse Shine? O Shine é só mais a aparência dele, mais bonito e tal, né? Acho que de força não adiciona muita coisa, não. Mas, por exemplo, tem um Fire Shine, sabe? Imagina o Terror Bird Alpha Fire. É muito louco, cara. É, então. Shine ainda. Ó, 38, 34, galera. É reto aqui, ó. Estamos chegando, estamos chegando. Vamos mostrar um Shine pra galera, né? Porque nem eu nunca vi. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser. Vamos correr, galera. Ah, porque eu tô com muita fome, velho. Aqui. Caraca, legalzinho, tá com o Terror Bird? Isso é o que é rápido, né? Isso tá de sacanagem que é a minha cara. Pô, muito bom, cara. Isso não faz ideia. Aqui, ó. Grande, rápido. Caraca, eu tô muito na minha frente, Andrew. Mamute? Não, você tá muito na minha frente. Aham. Ó, galera. É aqui, mais ou menos. Eu tô 38, 34. O que que era mesmo? Achei, 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 achei. Eu acho que é esse aqui, galera. Pô, calma aí. Vou colocar alguma coisa aqui. Era um Sabertooth, pelo que eu vi. Não, velho. E aí, galera? O que que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Ah, eu apertei zero, cara. Vai mudando os slots ali, ó. Como assim? Caraca, aperta zero. Você vai mudando as coisas ali. Eu... Ah, cara. Por que tá assim? Nossa, galera. Calma aí. Ah, o que muda? Como que eu volto, cara? Como que eu volto? Ah, tem que segurar aqui. Não. Aí, é segurar aqui mesmo. Nossa, velho. Tinha bugado tudo. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ele sumiu, cara. Uh, acho que é um outro alfa aqui, Andrew. Ah, tá aqui, ó. Show outro alfa. Ele veio pra cima de mim, Andrew. Não, não. Esse aqui não, esse aqui não, galera. Caraca, velho. Galera, eu perdi de vista. Não consigo achar? Não, não. Eu tô 38, 34. Ah, aqui o bicho com 3C, velho. Corre. Eu sei. Caraca. Ele tem 4 mil. Não sei se a gente dá conta não, hein. Eu vou aumentar o dano. Agentei muito dano aqui, galera. Eu vou aumentar o dano aqui. Velho, a gente não achou o Shine. Eu não sei que alimento era o Shine. Nossa, um terror bird alfa aqui, velho. Eu levei o 40 também. Level baixo. Bate. 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 Nossa, que susto. Caraca. Ah, outro terror bird. Caraca, velho. Ah, ele tá sangrando já. Ele aumentou o dano. Deu uma pisada. Aumentou a defesa, acho que sei lá. Aumentou o dano. Ah, deve dar. Aí, velho. Nossa, olha lá. Tá dançando. Caraca, velho. Ele é... Aí. Galera, eu não encontrei o Shine aqui, né, que tava falando. Mas no mesmo local eu encontrei um alfa. Sabertooth. Eu não sei se era ele que falou. Mas pelo que eu vi, ele... É pra ser um Shine mesmo, cara. Por exemplo, um almo. Só que eu não vi o elemento, cara. Eu esqueci de ver o elemento. Que raiva, cara. Era pra eu ter lido o elemento. Caraca, acho que é uma... Alfa Argentavis ali, né? Ah, não, não, não é não. Que louco, hein? Mas, galera. Vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito que eu não crescer. Finalmente, cara. Tomamos aqui um Terror Bird. Esse aqui, cara, sinceramente eu curti pra caramba. Eu vou ver se eu acho outro Terror Bird, né? Que nem a gente achou ali. Só que um casal. Esse aqui é a macho também contra uma fêmea. Pra gente fazer um casalzinho Terror Bird aí. Pra lhe dar afinidade. Vai ficar topzera, cara. Pra gente sair bloqueando por aí, vai. Vai ser muito da hora. Muito da hora mesmo, hein? Então, galera, finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito que eu não crescer. Tchau, falou aí. Até mais.